o que você está fazendo aí? pode chegar gravando? pode chegar gravando? tem que pedir permissão primeiro né? zoeira rapaziada os cara é de casa aqui já o Gustavo vai ficar com um pouquinho de vergonha o Rafa já é artista já apareceu aí como que tem uma brincadeira aí? você quer o Caíque mano? tudo bem? chegou rapaz como que está a badolinha aí? está longe hein? rapaz quantas jardas tem aí mais ou menos? faz tempo que está umas 500 mais 300 tem uma linha lá também só não tem pipa vou ver se eu arrumo umas varedas para fazer descarrega Rafa ela está longe hein? será que está no pedaço já? viu meu irmão não? qual? não sei que era ele que estava soltando o filho descendo mais cedo dá uma de bicada aí o Rafa é bom cara e a bike? está mandando até agora só que daí não é que eu só ah vamos só que faz mas o do Vale é da hora também né? filma aí o Gustavo deixa eu dar uma de bicadinha aí está rodando rabiola depois dá uma rabiola você tem rabiola não? não ali a rabiola presa é tudo ali aonde? do lado ali eu tenho lá em casa na rua eu vou dar uma verdade para você tem um monte de rabiola lá são bem pipa não dá nem para ver está pipa da hora né velho só está rodando rabo olha lá não dá para filmar lá? filma lá dá sim pô manda um rabo para você ver olha o rabo para você ver pipa da cor da minha cabeça olha vou descer eu não sei se vou fazer isso aqui Rafa olha aí você vai descarregar assim olha você vai dar um balão assim olha não não tem como escapar não Hugo? tem não já vai chegar com a chileninha faca mano dá hora de vir aqui olha se brinca para caralho faz tempo que eu tenho ele se brinca para... se brinca né? olha 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 Rafa dá uma de bicada aí Rafa está com um zoom aí se não me engano está com um zoom segredo Rafa ele não manda a linha você dá um jadinha dele aí se ele não manda a linha ele não vira se virar se você soltar a linha ele vira olha deixa o Yuri ver você vai ver o Yuri é perdedor de pipa perdeu 5 pipa meu no vídeo perdeu 5 pipa meu no vídeo perdeu 5 pipa meu no vídeo Yuri olha só calinha Rafa tem quantas jardas aí mais ou menos? umas quietas? acho que mais acho que mais acho que mais hein? na casa tem uma linha corrente lá tem uma linha de nylon também os caras lá gostam de vídeo de pipa mas ninguém está soltando pipa mais? acho que nem estão vendendo mas eu vou comprar uns pipa para vender para os caras voltar a soltar o lugar que tem pipa mesmo é loja de pipa porque não ah foda que os caras vendem muito caro Rafa não é? pipa tem que ser 1,50 1 real mais que isso é caro não é? eu tenho medo de estourar porque tem a nylon na frente está com medo Gu? estou fica com medo não confia no nó o nylon não estoura não velho está doido? não eu tenho medo de estourar no nó é só mandar a linha Rafa que sai se você mandar muita linha é fácil perder o pipa mano só mandar a linha que sai eu estou desembromada viu o vídeo lá que nós fiz lá 5 tipos de pipeiro tem um lá que está quase 100 mil visualização e tem um que o Rafa fez também tem mais de mil é que na verdade lá no naquele negócio lá do youtube ele pega bastante visualização shorts é o segredo é você postar todo dia mano se você quiser ter um canalzinho assim ó de pipa pá se você postar todo dia um vídeo de pipa lá os caras assistem mano agora se o cara não postar é foda nem tem vento olha as árvores da hora o barulho da árvore né é o sabe o ah não sei né é o leandrinho bolou bolou o pai do leandrinho né o leandrinho falava assim que se assobiasse os passarinhos pulavam na árvore né acreditava fazer o que né criança sabe que dá hora de fazer um vídeo qualquer dia rafa né quando ela lá no do vale mandar tudo a linha mano nossa o que você acha socar a linha no bagulho mano deixar o bagulho mandar lá no lidé ó o que você acha vai ficar bom ou não vai o cara de lidé eu queria até mandar na verdade Gu o que você acha você quiser gravar de bike também de bike é da hora também eu gosto de andar de bike só que bike tem uns rolês da hora né agora que você vai fazer tipo um vídeo assim de bike vai ter um dos moleque os caras gostam né de assistir essas coisas né de pipa de bola de dia a dia coisa é vou finalizar esse vídeo que eu vou tomar uma ducha agora só para não perder o dia né não para não perder o dia não nem tem vento Hugo olha aí pra você ver imagina só por aqui galera ah manda a linha Rafa não pera fica parado fica parado aí ó é isso aí galerinha deixa o like compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo o Iori que fala compartilha com seus amigos você pega costume nossa Rafa e agora é só você ir para lá e voltar e descarregar vou puxar acho que precisa estourar cai lá não não é só você voltar que sai vai rolando volta para cá ó ficou pipa mesmo Rafa aí sai pô olha lá o cairnã lá ó só o fundo da bem que não tem muito mole essa linha não tem mole ah não não rebeta não se fosse rebeta a gente ia arrebeitado entendeu não só da na só da na aí foi saiu o que você está fazendo no último logo é melhor assim é Iacobar fala aí você quer sair filho você virasse qual que é o plano é o plano que eu faço com isso o plano é que eu faço isso eu amo é que eu faço a fome é que eu vou passar a fome Obrigado.